Fala, combatente! Seja muito bem-vindo, vamos aproveitar aqui meu deslocamento indo lá para a fazenda, né? E você está aqui, ó, viajando comigo. Enquanto isso, nós vamos conversar sobre provas anteriores. Por quê? A gente está chegando nas vésperas da prova da SpaceX da ESA, né? No momento que eu gravo esse vídeo. E muitos de vocês têm me perguntado o que é que eu acredito, o que é que eu acho que deve ser feito agora, nesse período pré-prova. Então, eu vou fazer um outro vídeo mais específico sobre isso, mas nesse aqui eu queria falar especificamente sobre provas anteriores. Por quê? É importante fazer prova anterior? Muito, muito, muito importante, tá? Fazer as provas anteriores de concursos militares, eu acho que é uma das coisas que praticamente todo mundo que já foi aprovado no concurso militar faz, e fez, no caso, né? Todo mundo faz, né? Todo mundo, lógico, né? Talvez alguém não tenha feito, mas eu diria que mais de 95% de aprovados em concursos militares fizeram muitas provas anteriores. Eu fiz também muita, mas muita prova anterior, tá? Então, é importante que você faça, muito importante. E como que eu fazia? Você pode fazer de duas formas. Você pode fazer as provas anteriores por disciplina, Então, ah, hoje eu vou fazer duas provas de matemática. Ou você pode fazer como eu fazia, né? Eu colocava no meu calendário de... No meu cronograma de estudos, né? Determinado dia eu vou fazer a prova de 2010. Determinado dia eu vou fazer a prova de 2011. Determinado dia eu vou fazer a prova de 2012. No meu caso não eram esses anos, porque obviamente eu fiz a prova em 2009, mas só pra exemplificar pra você. É o caso de fazer provas de outros concursos também, outros concursos militares? Também é o caso, tá? Então, por exemplo, você vai fazer a prova da ESA. Faça também a prova da ESP-SEX. Agora, obviamente, se você só vai fazer a prova da ESA, só faça a prova da ESP-SEX das disciplinas que caem na ESA, né? Não precisa você fazer, por exemplo, as questões de história e geografia geral. Porque na ESA não cai história e geografia geral. Só é história e geografia do Brasil. Não precisa você, por exemplo, fazer, obviamente, a prova de física e química, tá? Mas as outras faz. Ah, Tiago, mas é num nível mais difícil. É num nível mais difícil. Mas você tem que estudar num nível mais difícil. Sim, as aulas do nosso curso da ESA são sarrafo ESP-SEX. São nível ESP-SEX. Por quê? É lógico, porque se você estiver estudando num nível mais alto, o nível mais fácil vai ficar o quê? Mais fácil, tá? Então, faça sim as provas. Se você vai fazer a prova da ESP-SEX, faça provas da ESP-SEX. O seu foco tem que ser nas provas anteriores da ESP-SEX. Mas faça também provas da ESA, provas da AFA, da prova da EPICAR. Faz, cara, porque vale a pena. Agora, logicamente que o seu foco, como eu falei, deve estar nas provas do concurso que você vai fazer. Faça o máximo de provas que você conseguir. E aí, o que acontece? Foi lá, começou a fazer as questões. Algumas questões, obviamente, você não vai conseguir fazer. O que você faz? Procura a solução, tá? Seja na internet, cara. Normalmente, você vai achar solução de questão na internet. Procura a solução. É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Estuda em dupla ou em grupos pequenos. Então, ah, não consegui fazer uma questão. Se você é aluno da Elite 1000, joga a questão lá no nosso grupo para os próprios alunos te ajudarem a resolver, tá? Se você não tem um grupo, se você não tem uma dupla, procure. Procure alguém para te ajudar, tá? Porque essa pessoa vai fazer a questão para você, mostrar para você. E aí, o que você faz? Beleza, aprendi como é que faz a questão hoje. Amanhã, faz a questão de novo, tá? Faz ela de novo. Daqui a quatro, cinco dias, faz ela de novo. Daqui a uma semana e meia, faz ela de novo. Porque é essa frequência, é essa prática constante que vai fazer com que você aprenda a fazer efetivamente as questões. Tem muita questão, pessoal, que é meio que decoreba mesmo. Você decora como é que faz aquele tipo de questão, tá? Questões de física, questões de matemática. Tem questões que você decora como que faz aquele tipo de questão, tá? E isso é importante, querendo ou não, é uma habilidade importante, beleza? Então, faça sim provas anteriores. Só que eu vou fazer um outro vídeo. Vou fazer logo após esse aqui. Eu vou colocar em outro dia para vocês. Falando sobre o que você deve fazer nas vésperas da sua prova, tá? Por quê? Isso vai depender do seu nível, tá? Então, fica ligado aí no canal. Se você é novo aqui, já se inscreve, já deixa o seu like, que nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre isso, beleza? Então, me fala uma coisa nos comentários. Você faz provas anteriores? Responde para mim aqui nos comentários. O que é que você faz? O que é que você sente ao fazer as provas anteriores? É algo bacana? É algo que te ajuda? Ah, muitos de vocês podem ter a seguinte dificuldade. Eu tento fazer provas anteriores, mas eu não consigo fazer as provas, né? Eu não consigo e isso me desmotiva. Eu vou falar sobre isso nesse próximo vídeo que eu citei, beleza? Então é isso. Fé na missão. Espero que você tenha gostado. Compartilha esse conteúdo aqui. Vou te agradecer imensamente. Tchau, tchau.